Música O governador José Ivo Sartori abriu neste sábado em Tapes a colheita do arroz. No evento, Sartori destacou a importância do agronegócio e disse que o Estado tem de apoiar o desenvolvimento do setor arrozeiro. Eu disse publicamente, vou continuar dizendo, que no mínimo o governo não tem que atrapalhar quem produz e quem realiza e estimular que cada vez mais agregue tecnologia, que conheça bem a produção e que possa diminuir os seus custos produtivos. Nesta safra, o Rio Grande do Sul deve produzir 8,1 milhões de toneladas do grão. E nós precisamos muito de que o setor primário gaúcho, que ao longo dos últimos anos tem sido decisivo para o crescimento, para o incremento da economia do Rio Grande, mais uma vez possa cumprir o seu papel. Possivelmente nós teremos uma boa safra acima de 8 milhões de toneladas, que é uma média que o Rio Grande do Sul vem mantendo nos últimos tempos. Jornal ou Jornal ou Jornal ou Jornal ou Jornal soul zal